Olá pessoal do Faturando a NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente, nesta sexta-feira 10 de agosto, 7 horas e 56 minutos para estar apresentando no canal um novo site para você estar testando a sua sorte na loteria e fazendo muitos Dogecoins, tá? No modo free, a Doge Loto A Doge Loto está pagando no registro 5 Dogecoins Aqui está mostrando 2, mas eu recebi 5 Dogecoins O formulário de registro vai mostrar para vocês 5 Doge Além disso, você pode estar conseguindo também até 1 Dogecoin adicional a cada hora Na forma de bons, é só você clamar A Plataforma está com 1 dia de vida Apresenta aqui bastante registro Tem bastante gente online também Apresenta também saques E a Plataforma está pagando Já já mostro para vocês a prova de pagamento Ao contrário do que muitas pessoas estão dizendo Em alguns vídeos que eu observei por aí A Doge Loto não é uma mineradora A Doge Loto é realmente uma loteria Em que você pode estar tentando a sua sorte contra jogadores reais Estou mostrando aqui que não tem botes Utilizando o bônus de registro nessa loteria E se você conseguir atingir Utilizando o bônus da loteria O mínimo para saque de 30 Dogecoins Aí sim, a Plataforma solicita que você faça um depósito mínimo de 10 Dogecoins Vale a pena você estar testando Utilizando o bônus Concedido pela Doge Loto Afinal de contas você não vai pagar nada Ok? Então vamos à questão do registro Vou clicar aqui para vocês Para poder mostrar Formulário bem simples Basta você preencher aqui com o login Que desejar Um e-mail E definir uma senha E clicar em Registro Mais abaixo Conforme eu mencionei Após o registro Sua conta será acreditada Em 5 Dogecoins Gratuitamente Beleza? Eu vou passar aqui para a Dashboard A área de trabalho da Doge Loto Pois bem Estou logado aqui na Doge Loto Temos aqui o meu login Que eu mostro para vocês Mais abaixo Temos aqui O total de saque Que eu solicitei no dia de ontem 50 Doge Coins Esse aqui é o meu balance O saldo que eu tenho De 9.8 Doge Coins E vou mostrar aqui para vocês Comprovar Que eu realmente Ganhei no modo free Vou clicar aqui Em operações Eu fiz aqui 48.8 Doge Coins Que eu ganhei na loteria No horário aqui Do servidor Está aqui mostrando 10 do 8 4 horas e 11 E 9 minutos depois Eu fiz um depósito Um montante de 10 Doge Coins Porque eu solicitei o saque E a plataforma Informou que eu precisava Fazer um depósito De pelo menos 10 Doge Coins Para poder sacar Beleza? Retorno aqui em Cabinet Ok Eu vou clicar aqui Em Withdraw O mínimo para saque É de 30 Doge Coins Eu solicitei 50 Doge Coins E está aqui confirmado Pela plataforma Eu vou mostrar aqui Minha carteira Da Doge Chain Temos aqui Dois valores Tenho aqui O de Menos 11 Doge Coins Eu depositei 10 Doge Coins É um Doge de taxa E está aqui Os 50 Doge Coins Pagos pela Doge Loto Horas depois A plataforma paga Em até 24 horas Mas levou poucas horas Para poder Está confirmando O pagamento Vamos ao jogo em si Temos aqui O Cabinet A área inicial de trabalho Temos aqui as opções Jogar loteria Na loteria Nós temos aqui Três salas A primeira sala O mínimo Para você estar apostando É um Doge Coins A segunda sala O mínimo É de 10 Doge Coins Já temos aqui Apostadores E a terceira sala O mínimo É de 100 Doge Coins Nas três salas Dá para ver Que aconteceram Jogos Retornei aqui Vou retornar aqui Para a primeira sala Ok É apresentado aqui Já Um jogador Está esperando Tem um status aqui Esperando Por jogadores Já entraram Outros jogadores Esse aqui É o montante Para o vencedor Está mostrando aqui Um tempo Necessário De espera Outros jogadores Estão entrando Esse tempo Não é pausado Com a entrada De novos jogadores O total Price Em 5.8 Doge Coins Eu vou fazer Uma aposta Aqui Tentar Haverá um sorteio Aleatório E está aí O vencedor Total de Price 10.2 Eu apostei Um Doge Coin Mostra o percentual As chances De cada um Para você Estar tentando Beleza Eu fiz aqui Um teste Eu joguei Aqui os meus 5 Doge Coins E consegui Fazer 48.8 Doge Coin É válido Eu acho Que a plataforma É válido No intuito De você Estar Utilizando É o bônus Nesta loteria Beleza No mais Temos as outras opções Tem a opção Aqui de investimento Nesta opção De investimento Temos alguns Períodos Temos aqui 30 dias 90 dias 180 dias 365 dias Com 30 dias Temos aqui Um ganho De 7% Ao mês E com o montante Mínimo De depósito De 200 Doge Coins Você tem Um retorno Desse período De 14 Doge Coins Então Ao final De 30 dias Você tem aqui 214 Doge Coins Depósitos O mínimo Para depósito Na plataforma É de 10 Doge Coins Conforme eu mencionei E mostrei Para vocês Saque Vim para saque De 30 Doge Coins Já também Informado Temos aqui Um referral contest Você pode estar indicando Outras pessoas Para poder participar Desse referral contest Que se encerra No dia 9 de setembro Tem aqui O vídeo contest Você pode estar criando Um vídeo aí E A plataforma Está dizendo A Doge Loto Está dizendo Que pode pagar Até 100 mil Doge Coins Diretamente Na sua carteira O bônus De hora em hora Vou aclamar aqui O bônus Só para mostrar Para vocês Aumentou meu saldo Em 2 milhões De Doge Toches Está aqui Meu login Meu saldo subiu Beleza? E o sistema De referidos Você pode Estar indicando Mais pessoas Vou clicar Mais uma vez Mostrei Mostrei Muito rápido Existem 3 níveis Sistema de referência Você pode Estar ganhando 5% De cada Montante Apostado Na loteria Dentro Da Doge Loto Ok? Então está aí Gente A Doge Loto O site Com um dia De vida Você vai receber 5 Doge Coins No cadastro Para você Tentar a sua sorte Na loteria Conforme nós vimos Uma vez Uma vez que você Consiga Juntar 30 Doge Coins Caso você Seja Afortunado Como eu conseguisse Você pode Estar solicitando Saque Porém A plataforma Solicita que você Deposite 10 Doge Coins Uma vez depositado Você pode Sim solicitar Inclusive O valor que você Depositou Conforme Eu mostrei Para vocês Eu ganhei 48.8 Doge Depositei 10 Meu saque Meu saldo Meu balance Foi para 59 Usei um aqui Na loteria Para mostrar Para vocês Subiu para 59.8 Solicitei 50 E pagou Sem nenhum Problema Tá certo? Eu vou deixar Lembrando sempre Caso você Tenha interesse Fazer qualquer Tipo de Depósito Na Doge Loto A Doge Loto É um Site De azar Tem uma Loteria Aqui Mas é um Jogo de Azar Então Invista Com Consciência Se você Tiver Interesse Invista Com Consciência Sabendo Que a Doge Loto É uma Plataforma De jogo De azar Certo? Então Invista Com Consciência Sempre Aquilo Que você Está Disposto A Perder Você Pode Ganhar Muito Eu Ganhei Mas você Também Pode Perder Tá certo? Tenha Essa Consciência Caso você Tenha Interesse Em fazer Qualquer Tipo De depósito Dentro Da Doge Loto Vou Deixar O link Mais Abaixo Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo E Nos Vemos No Próximo Valeu